Fala Família Costura e Bordado, tudo bem com vocês? Maurício da Costura e Bordado, trazendo pra vocês aqui uma oportunidade de boa compra, tá? Eu tô com duas BP2100 em estoque são máquinas usadas que passaram por revisão, tá? Frete grátis, qualquer lugar do Brasil 6 meses de garantia, você tem a opção de compra em 12 vezes no cartão sem juros qualquer uma das duas, a gente está vendendo por 5.800 em 12 vezes ou se você tiver com dinheiro aí, quer pagar a vista eu consigo chegar nelas 5.600 reais consigo te dar um descontinho aí, tá? Lembrando sempre que você comprando qualquer uma das duas você vai receber o nosso kit empreendedor aí contendo 10 linhas e bordados da Ricamari cones de 4.000 metros, 10 agulhas, 10 bobinas 10 toalhinhas de lavabo, 5 metros de entretela, tá? Se interessou, chama a gente aí no WhatsApp 19 982 0093 25 no 19 984 24 1880 ou no telefone fixo da loja 19 3704 1048 que também é o WhatsApp, tá pessoal? Então é isso aí Vamos falar um pouquinho da BP 21-2100 bem rapidinho aí pra vocês A área de trabalho dela 18 por 30, tá? Velocidade de trabalho 1.050 pontos por minuto Ela acompanha 3 bastidores 10 por 10, 13 por 18 e o 18 por 30 Então são duas BP 21-2150 É um modelo abaixo da 21-50, tá? Então são duas BP 21-00, tá? Se interessou, chama a gente aí no WhatsApp 19 982 0093 25 19 984 24 1880 19 3704 1048